Olá, olá, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, meninas! Deixa eu ver como eu tô aqui... Deixa eu ver quando eu chego, deixa eu ver quando eu chego. Que o delay demora um pouquinho, meninas. Deixa eu ver quem é que vai chegar aí junto comigo. Deixa eu ver quem vai ser minha primeirinha. Deixa eu botar meu óculos de vovó. Hoje eu tô com óculos de vovó, gente. Deixa eu ver minha primeirinha, que eu vi uma... Uma mocinha aqui, eu acho que eu vi uma mocinha. Deixa eu ver. Sônia, Sônia, boa tarde, boa tarde. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra frente. Que tá muito, muito longe. Pra titi aqui, peraí. Deixa eu me ajeitar. Hoje eu já vi que eu tô desajeitada, gente. Hoje eu tô desajeitada. Deixa eu abaixar. Boa tarde, Lariana. Boa tarde, Maria Melo. Boa tarde. Márcia Jaqueline, boa tarde. Boa tarde. Esse... 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 Esse leide. Gente, a minha imagem, eu acho que tá meio ruim hoje. Tô no meio, meninas? Eu hoje tô no meio? Meninas, eu tô no meio, tô do lado. Pra onde é que eu tô hoje? Me fala pra quem é o lado eu tô. Sônia, de Fátima, boa tarde. Boa tarde, meninas. Vamos chegando e vamos compartilhando. Vamos chamando as coleguinhas. Que hoje eu vou ensinar uma pátina que se chama Coco Ralado. Quero ver quem é que conhece e levanta a mão. Quem conhece Coco Ralado. Hoje eu tô de vovó, gente. Tô vestida de vovó. Oi, Rosana, Cristina. Oi, oi. Oi, Yolanda. Boa tarde, Yolanda. Sonho de Fátima Ritch, minha linda. Helena Custer, Rosana, Cristina, Valéria. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde. Tava doida pra chegar sexta-feira. Gente, tá um frio no Rio de Janeiro que parece que vai nevar. Isso não é Rio de Janeiro, não. Isso aqui é em São Paulo. Me digam como é que tá aí na cidade de vocês. São Paulo deve tá frio, né? Se no Rio tá frio... Imagina, eu acho que eu tô um pouco pra... Né, meninas? Pra onde é que eu tô? Tô no meio? Tô no meio? Tô legal então, né, Sônia? Sônia Ritch. Silvia Lemos. Boa tarde, minha linda. Hilariana. Beijos, Hilariana. Tava sentindo falta de você. É um nome tão gostosinho, Hilariana. Adoro esse nome. Silvia Lemos. Boa tarde, meu amor. Deixa eu ver onde é que eu tô. Tô tudo bem. Eu tô no meio. Eu já cheguei. O importante é que eu já cheguei. Meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês o coco ralado. Quem não sabe coco ralado, que é do Rio de Janeiro, vai aprender hoje. Deixa eu ver aqui a minha listinha. Hoje eu já tô achada. Eu já me achei. Gente, aos nossos parceiros, um beijo no coração de cada parceiro. Há nossas tintas do coração cor fixe, maravilhosas. Há o Ateliê Vânia Lopes. Há as ferragens by Gaspar, que hoje eu vou usar umas ferragens do Gaspar, que são Onyx, que são super bonitas. Há fetos craft, com seus papéis extensos da Opa, extensos da Litoarte. Arte fácil. Ela tem de um tudo. Há projetos técnicos, que hoje a gente vai usar só projetos técnicos. Gente, vocês sabem que quando eu uso projetos técnicos, é caixa pra bombar, né? Então, hoje a gente vai bombar. Os recortes da laser da Sibeli, artesanatos, aos arabescos em biscuit da Arielle Neves, ao Tassés, né? Tassés da Márcia Mendonça. Hoje a gente vai usar um lindo, um lindo da Márcia. Olha que coisa rica que ela fez pra nossa live. Olha que coisa linda, gente. A Márcia arrebenta, olha isso. Espia, espia. Olha que coisa mais glamurosa. E vocês sabem que eu gosto de um luxo. E hoje eu tô toda montada no prato, amores. Eu amo dourado, mas hoje eu tô toda prata. A caixa vai ser toda, toda prata. Deixa eu ver. Tânia dos Santos tá aí, do Projetos Técnicos. Hoje eu vou fazer uma casca escondida, que eu ainda vou falar, que hoje vai arrebentar. Bem, bem carioquinha, né? Oi, Tânia, Eliane Barroca, meu amor. Silvana Alves, Glória Maria Passos. Boa tarde, Sônia de Fátima, minha linda. De São Paulo, tá 12 graus. Olha, carioca não vence em São Paulo, não. Eu já ia ter um cachecol, com aquele negócio que bota na orelha. Que não ia prestar pra mim, não. Eu sou super friorenta, gente. Eu sou muito friorenta. Pra vocês terem ideia, eu tenho uns, sei lá, 17 graus aqui no Rio de Janeiro. Eu tô toda com duas blusas, com calça, com tudo, com cirola, com meia, com pantufa. Já tô dormindo até com aquele gorro. Bem feia, né? Bem feia. Gente, já vamos chegando e compartilhando, tá? Hoje eu vou mostrar só umas coisinhas pra vocês. Sabe, eu hoje quis... Me pediram muito, me pediram muito. As flores da Zayda Rossi, nem falei. A aula passada a gente usou aquele porta guardanapo maravilhoso. Com as flores da Zayda. Um espetáculo, tá? Tem muita florzinha nova. Com a Zayda, tem borboletinha de papel. Cada coisa linda. Solicitem pra ela, pra ela mostrar pra vocês. Oi, Kelly Brito. Marteliza. Quanto tempo, Marta? Rio, Thelma, meu amor, linda. Saudade de você, Thelminha. Cadê nosso gato? Rochelane Ávila. Amores, vamos chegar e vamos compartilhar que vamos encher? Vamos encher hoje? Hoje tá quentinho, porque de vez em quando isso tá um gelo e a gente bebe. A gente bebe porque a gente faz aquela carinha de que delícia, gelado, espetáculo. Joe Ferrari, linda. Joe Ferrari. Olha, eu vejo cada flor tão bonita no seu jardim que eu fico encantada. Tem gente que tem mão pra flor, né, meus amores? Eu não tenho mão pra flor, não. Mão pra planta. Eu não tenho mão pra cactos, pra suculenta. Porque eu rego, ou eu mato a planta, ela fica amarela e toda inchada e caem as plantas. Ou ela vira toda murcha. Um espetáculo. Tem que ter mão pra planta, né, gente? Oi, Rosi Welter. Boa tarde. Gisele Carla. Tudo bom, querida? Amores, olha só. Hoje eu tô com o óculos bem de vovó. Arrumei uma correntinha porque era um tal de perder o óculos. E alguém me falou um dia que a gente sabe a idade da pessoa quando ela começa a usar correntinha no óculos. Quando começa a usar correntinha no óculos, a gente já sabe a idade dela. É mais ou menos isso. Tá bom? Gente, olha só. Se inscrevam no grupo Curso de Restauração de Imóveis. Eu devo começar a fazer lives a partir do mês que vem. Já tô montando um cantinho bem bacana. Eu vou mostrar o passo a passo, inclusive, desse cantinho que tá um cantinho bem especial, bem diferente de tudo isso aqui, que eu tô montando só pra vocês. Sozinha, pintando parede, tô fazendo um cantinho bem especial pro nosso Curso de Restauração de Imóveis, que vai ser dentro de um grupo que a gente vai ter aí dentro do Grupo Curso de Restauração de Imóveis. Vão ter lives gratuitas. Eu só tô vendo um dia aí que não atrapalha as coleguinhas. E vai ter o nosso grupo de aulas pagas, que vai ter o curso, vai ter pontilhismo, vai ter mandalas, vai ter pintura mexicana, que é essa daqui. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver aqui em cima essas garrafas de azeite? Acho que dá pra ver. Não dá? Não, não dá pra ver. Eu vou até pegar pra vocês verem. Essas garrafinhas de azeite, que é do curso de pintura mexicana, gente. Ó, isso aqui, ó, vai ser a nossa pintura mexicana, tá bom? Que a gente também vai tá no nosso grupo especial de aulas aí. Vai ser um Clube dos Assinantes do Artesanato. Em breve a gente vai ter notícias disso, eu vou avisar a todos, mas vou avisar lá pelo grupo Curso de Restauração de Imóveis. Por isso que eu tô pedindo a vocês que se inscrevam no grupo, pra vocês terem esse aviso, poderem visualizar melhor tudo que vai ser diferente de tudo que vocês já viram. Vai ser diferente. Tô montando um cantinho todo especial pra vocês. Se cai a garrafa, gente, é sorte. Peraí que eu tô... Eu hoje tô enrolada. Eu tô vendo que eu tô enrolada hoje aqui. Deixa eu dar boa tarde, não falei com ninguém. Deixa eu beber meu golinho de café. Deixa eu falar com todo mundo. Deixa eu olhar aqui. Oi, Mica Rodrigues, boa tarde. Beatriz Figueiredo, boa tarde. Maria Luísa Nogueira, mil beijos pra Portugal, minha querida. Thelminha. Esse bonequinho... Ah, eu adoro esse bonequinho de gatinho. Gente, meninas, vamos começar. Olha, o que que eu fiz? Me pediram demais. Bota o avental, né, Maria Luísa? Maria Luísa que protege minhas roupas aí. Falando pra eu colocar o avental. Senão eu esqueço, gente. E eu já perdi tanta roupa pintando. Quem nunca, né? Vai ter que colocar aí, não sei a luz. Deixa eu colocar aqui. Meu avental da prica. Senão eu vou sujar tudo. Tá? Gente, me pediram demais pra que fizesse. Hoje eu tô toda rosa, né, gente? Eu tô tão Barbie hoje. Eu tô Barbie demais. Mostrando meus dotes de crochê pra vocês. É isso. Deixa eu olhar aqui. Ih, já entrou um monte de gente bonita. Olha. Nazaré, beijos pra Portugal, minha linda. Beijos, beijos, beijos. Gente, vamos chegar e vamos compartilhando. Já tem 51. Vamos começar. 51 é uma boa ideia, né? Me pediram pra que resgatassem... Sabe aquelas caixas... Vou tirar, vou puxar aqui isso pra trás. Sabe aquelas caixas que a gente tem lá no nosso armário que não se usa mais? Porque descascou o papel. Porque aquele deu errado. Ou porque ela estufou. Ou porque ela mofou. Sabe? Não acontece isso com vocês? Comigo, às vezes, acontece. O aluno vai embora, deixa a caixa, fica morfada. E eu tenho uma dó de jogar a caixa fora. Não jogo. O que que eu fiz? Eu peguei, gente, essa caixa que tá aqui, que vai dar um reflexo louco pra vocês, tá? Essa é uma caixa que eu peguei papel alumínio, tá bom? Ela estava toda morfada. Toda morfada. Ai, Ana, eu posso pintar em cima do morfado? Vamos lá. Eu passei. Gomalaca indiana. Mofada. Caixa. Vocês sabem muito bem que o meu ponto-alvo aí de aulas é restauro de imóveis, né? Eu sou restauradora de imóveis há 22 anos e trabalhei durante 12 anos na Casa de Cultura Laura Alvim, aqui em Ipanema. Então, eu dava aula de restauro de imóveis e também dava aula de artesanato. Mas o meu forte, realmente, era restauro de imóveis, que nesse grupo, curso de restauração de imóveis, eu tô colocando alguns móveis lá, alguns meus, outros de outras amigas, outras de outras ideias que eu vejo em alguns lugares, que eu acho interessante vocês verem, pra vocês se inspirarem. Tudo dá pra restaurar. Só não dá pra restaurar quando tem vários pontos de cupim. Mas se tem dois, três pontos de cupim, a gente pode restaurar. E isso tudo eu vou ensinar no curso de restauração. Voltando, rewind, eu peguei essa caixa que tava muito, muito velhinha. Então, olha o reflexo louco. Puro prata, puro glamour. Eu que gosto de ouro, tô no prata hoje. Peguei, passei goma laca indiana da Corfix. Esperei secar bem e coloquei uma de mão de primer. Ana, por que que você passou primer? Pra simplesmente eu, naquele mofo, ele parar de estufar. Porque ele dá um estufamento, ou porque ficou na cozinha e não foi bem selado. Quando eu digo selado, tanto na cozinha quanto no banheiro, a gente tem que dar três a quatro de mãos de verniz. Ou brilhante ou fosco. Como a pessoa desejar. Então, se não está devidamente selada, ela com o tempo, ela, o MDF, ele chupa a umidade do local. Então, se o local é muito úmido, como um banheiro, né? Que a gente às vezes bota aquele vapor que não vê mais nada no espelho, é mais ou menos isso. O MDF que tá ali, ele estufa. Então, essa era uma das caixas. Eu peguei papel... Gente, de cozinha. Tá? Óbvio, gente, eu não fiz junto com vocês, porque se eu fosse esperar passar a goma laca indiana, passar o primer, passar a cola branca da Corfix, que foi essa que eu passei aqui. Tá? Porque ela tem um pouco de menos água do que as colas normais. Então, ela não estufa o papel. Às vezes, a gente vai passar uma cola normal no papel alumínio e dá uma estufadinha, porque demora pra secar. Então, essa cola, eu passei, tem que ser uma cola um pouquinho mais grossa. tá, gente? Deixa eu ver... Deixa eu ver minha meninada. Ai, que linda. Oi, Rosana. Quanto tempo. Tá sumida, hein, mocinha? Aracicor Nelson. Beijos. Shirley Aguirre, minha linda. Que bom que você tá hoje comigo. Mariana Cacho. Boa tarde. Vamos chegando e compartilhando, tá, gente? Silvana de Oliveira. Cris Prado, meu amor. Beijos. Daqui a pouco, a live ficou crispado. Laura. Maria Bic. Beijos, Laura. Laura é da Austrália, né? Não é, Laura? Acho que é Austrália. Eu sempre confundo os países, gente. Não liga não que a pessoa vai ficando assim, velhinha, quando começa a usar essa correntinha, né? A correntinha do óculos, tá? Já fala logo que o carrinho tá 5.7, quase 60. Oi, Fabiana Zioli. Bem, gente, tá afixado aqui os parceiros. E qualquer informação sobre o canal do YouTube, que é o Cris Artes, artesanatos com K. Eu vou começar a fazer algumas lives também lá, gente. Então, assinem o canal. É só assinar, se inscrever, dar um curtir e um joinha. Por que que tem que dar o joinha? Porque o YouTube, ele lê como vocês gostaram do tipo de vídeo que vocês viram. Então, eu posso levar mais conteúdo. Então, esse conteúdo de vídeos vai ser levado a um maior número de pessoas. Então, não é só se inscrever. Tem que dar o joinha também no vídeo. Tá bom? E comentar também, eu vou amar, que eu leio os comentários com o maior carinho de todos vocês. E vocês sabem que eu leio todos, até o do Facebook. Então, gente, passei lá minha cola branca, tá? Minha cola branca da cor fixa. E eu peguei e encapei o sujeito. O negócio tá, ó, puro, glamour e laminado. Aqui dentro, vamos lá pra parte gostosa que a gente vai. Essa linha da Projetos Técnicos é maravilhosa. eu peguei o rendado, tá? Não sei se dá pra todo mundo ver aí. Eu peguei esse, esse papel que é da, é uma película ultra fina que vocês colam com cola branca. Eu colei, tá? Eu vou fazer isso pra vocês, eu vou mostrar, tá? Mas eu colei na parte de dentro toda. aí, Ana, você colocou com o que? Com cola branca. Fica tudo branco? Fica tudo branco. Por isso que eu preferi já deixar tudo coladinho, tá? Por dentro. Peguei, peguei minhas divisórias, pintei com o preto, tá? Da cor fixa. E já passei o verniz acrílico da cor fixa também, tá? Então, tá aqui tudo montadinho, olha, peça esse preto, tá? Porque como a gente vai fazer muita coisa por fora, eu quis adiantar por dentro, e vocês sabem que eu amo fazer as coisinhas por dentro pra ficar bem glamurosinha a peça, né? Então, gente, essa película rendada lá na Projetos Técnicos tem branco, peçam pra ver, aliás, vocês podem entrar direto na página, tá? Da Projetos Técnicos, tem um que é o craquelê que fica por cima que é um escândalo. Então, eu até trouxe umas coisinhas que eu fiquei com tanta dúvida de usar, gente, olha só, vamos lá. Eu vou fazer esse de dentro já, já, mas vamos com calma pra mostrar tudo que eu vi lá e fiquei louca. Eu vou usar esse papel que é um papel, uma película muito fina que eles têm que eles veem um kitzinho, olha. É um kit, olha, que do lado vem um papel e do outro lado vem o composê. E vem, deixa eu contar as folhas só pra vocês saberem, é super em conta o valor. A cola adere com uma facilidade incrível. Vem de um lado, um, dois, três, quatro, cinco. Vem cinco papéis de um lado e cinco papéis do outro lado. Eu peguei esse kitzinho pra fazer tudo preto com branco, pra fazer a nossa textura coco ralado e peguei algumas rendas de biscuit deles que são maravilhosas, que não quebram, que não craquelam. Gente, não tem, porque vocês já não pegaram renda, né, renda de biscuit que a gente vai pegar e ela quebra todinha. Olha, eles tem modelos exclusivíssimos lá e daqueles grandes, pra vocês não terem trabalho em fazer. E esse, e tem essa que eu amei também, fiquei na maior dúvida de usar. Tem essa, tem várias, gente, olha, peguei algumas pra vocês verem lá, inclusive o diferencial deles é que eles atrás, eles ensinam como é que é lavável, como é pintado, como tudo, tá? E olha aí esse tecido que eles têm lá, que eu acho assim, um lustre, tem de diversas cores. Olha isso aqui. É um tecido importado, deixa eu botar pra cá, que hoje eu vou mostrar tudo. Eu separei várias coisas pra gente fazer que eu fiquei em dúvida, né? É assim, artesão quando vai criar, ele pega oito coisas, aí escolhe uma. Então eu peguei esse também pra mostrar que eu fiquei em dúvida que eu ia forrar essa caixa pela parte de fora com ele. Olha que bonito. Vocês podem pintar de vermelho e colocar esse tecido aqui deles. Como é que é colado o ano? Com cola branca. Olha, olha que lindo. a gente colar numa superfície também de branca. Olha que lindo. Vou colocar algumas cores pra vocês verem aqui. Eu trouxe papel aqui vermelho, mas um vermelho também fica lindo. acho que esse aqui é um vermelho. Eu trouxe tinta vermelha aqui pra vocês verem. Olha colocando aqui, o vermelho que a gente também vai usar da cor fixe. Aqui, colocando um fundo vermelho no baú. Eles têm preto, eles têm vermelho, eles têm branco e eles têm um brilhozinho, olha. Olha que brilhozinho lindo. Dá pra ver o brilho? Olha, ele tem um glitterzinho nesse brilho, tá? Rita de Castro, oi, 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 André Cunha. Deixa eu ver que agora deu aqui. Deu um stop. Por dentro eu não pintei não, Thelma. Eu passei o alumínio, eu vou fazer o que eu fiz por dentro, vou começar logo, mas eu vou mostrar só rapidinho o que que tinha lá. Olha essa renda que eles têm branco e tem preta. Ela é no tampo, olha, é pra um tampo, é pra uma lateral, vocês podem, inclusive, dividir, colocar uma tira e colocar um outro pedaço, quer dizer, ela rende. Eu fiz uma live pra vocês que foi desse baú aqui, ó. Vocês estão lembrados desse baú? Oi? Quem me acompanha viu essa live aqui do baú, não viu? Eles têm a renda preta e branca, tá bom? Esse baú também foi feito com todo o material da Projetos, tá? Eu vou ensinar a parte já já. De dentro, eu tava com tanta saudade que eu queria mostrar as novidades que eu vi lá, gente. aí a gente quer bater papo, né? Quer furdunço. Deixa eu ver aqui. Oi, Magali. Boa tarde, Magali Carvalho. De Natal, beijos. muitos beijos pra Natal, meu amor. Então, eu acho que... Ah, esse, olha, gente, esses dois aqui, eu também tinha essa renda que eu fiquei também em dúvida em pintar de preto e colocar aqui, gente. Eu tive tantas dúvidas pra fazer esse projeto, acabei decidindo uma coisa completamente diferente, né? É assim, a gente começa com o negócio, vai fazer outro completamente diferente, né? E eu queria mostrar esse papel que eu também... Esse. Olha esse aqui. Olha que espetáculo isso, gente. A película deles, transparente, olha esse, como ele é bonito pra vocês colocarem numa superfície ou toda branca ou toda preta. Olha aqui, tá? Olha esse papel. Tudo é colado com cola branca, eu vou colar junto com vocês. Deixa eu pegar uma parte preta. Eu hoje não tô com nada preto, mas eu vou pegar um azul marinho. Pronto. Um azul marinho que a gente já tem um pouquinho de noção com alguma... alguma... cor mais escura. Olha só. A cor mais escura. E esse é um papel que você pode usar tanto o lado fosco como o lado brilhante. Eu usei o lado brilhante dele. Tá? Vou fazer um pedacinho de papel. Como é que eu fiz, tá, Thelma? Como é que eu cheguei a essa parte aqui de dentro? Tá bom? Tá bom? E aqui, por dentro, eu, por fora, aliás, eu vou colar esse papel composê porque eu tô querendo usar essa rosa aqui, ó. Essa rosa daqui eu quero usar hoje. Tá? Vou fazer um matizado embaixo, entendeu? Vai ficar uma caixa bem interessante. Bem, vamos lá parar de bate-papo. Já conversei, já mostrei, né, meninas? Vamos compartilhar, vamos chamar as colegas pra todo mundo ver essa técnica que é diferente. É uma técnica diferentinha aí. tá? Trouxe aqui um... Deixa eu pegar um quadradinho. Tá, gente? O que que eu fiz? Passei aqui, na minha caixa, eu passei aqui, eu vou fazer rapidinho pra vocês verem. Eu passei gomalaca indiana pra quem tá chegando agora e primer. Era uma caixa antiga, tá bom? Então, eu venho aqui com a cola branca, essa cola aqui, poderosa da cor fixe, tá? Ela tem pincelzinho, gente, mas vocês podem tranquilamente, vocês podem usar sem o pincelzinho, que eu acho um charme esse pincel, gente, acho uma graça. Isso. Então, eu vou passar aqui, pode ser sem o pincelzinho, essa cola, é uma colinha um pouquinho mais densa, tá? Eu passo cola em todos os sentidos. Serve cola pra decopagem, Ana? Não, não serve pra cola pra decopagem. Tem que ser uma cola um pouquinho mais forte, tá bom? E a gente vem aqui e vamos esticar o nosso famoso papel importadíssimo, lá do primeiro mercado que eu vi que tava na promoção e que eu podia entrar. Então, vem aqui e apoia, gente. Vem um paninho, deixa eu pegar até esse paninho aqui. Ó, paninho aqui e dou uma esticadinha, gente, eu não dou aquela esticada que fica liso, que eu até gosto dessas ranhuras, dessa textura que o papel alumínio dá. Oi, boa tarde, Fátima. Kátia, Kátia linda, boa tarde, meu amor. Olha, gente, tá no, tá postado, tá fixado projetos técnicos aí pra vocês verem e hoje eu também vou usar uma resina deles. Deixa eu colocar aqui, mostrar rapidinho. Pronto, deixa eu tirar isso aqui que daqui a pouco eu já passo logo a minha lixa, minha lixa importada também, lixa importada da manicure. Olha, passa uma malinha, passa lá um paninho. É isso que eu falo, como ela tem pouca água, tá, ela não vai formar o que normalmente uma cola branca faria, que é umas pocinhas assim maiores e menores e cria essa textura. aqui, entendeu? Então, por isso que eu gosto da cola, dessa cola branca aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso é como eu fiz dentro, tá, meus amores? Deixa eu mostrar aqui como eu fiz aqui dentro e como eu fiz a caixa inteira, tá? Eu tô mostrando essa parte aqui, tá bom? Tá fixado projetos técnicos com o telefone, eles têm uma página de venda, tá? Tânia Dias dos Santos está aí, tá bom? Que é responsável pelo projetos. Eu tô achando que tá aparecendo um pouquinho, deixa eu chegar pra cá, que eu tô achando que tá longe. Deixa eu chegar um pouquinho. Só não posso cair, né, gente? Se eu cair, se eu cair é um problema, né? Cair já assim dentro da tinta que tá aqui embaixo, vai ser um problema sério. aí eu venho aqui com a nossa lixa também portadese de unha portada. A gente vem aqui, olha, gente, com a parte crespa, vou fazer um barulhinho assim meio chato, meio medonho. Eu deixei secar, tá? Durante quatro horas pra colar bem. Vou tirar assim rapidinho aqui, mas já rasguei, já fiz caquinha aqui, não tem problema. E tem que deixar secar, né, gente? Mas eu quero mostrar como é que eu fiz na parte de dentro, viu, Thelma? Como é que eu fiz essa parte de dentro? Eu peguei e toda a parte de dentro eu deixei coladinha com essa textura que tá aqui, tá? E a parte de fora também. Vim, tá, com aquele, deixa eu ver se tem um retalho, deixa eu ver um retalho dessa película aqui, é uma película de renda, gente, eles têm diversos, tem o craquelê, tem um outro tipo de renda, tem branco, tem dourado, tem cada um maravilhoso, vocês sabem que eu já andei mostrando por aqui. se nem se a tampa, olha, quem fez o work comigo, usou esse papel que é deles também, olha, esse papel aqui, quem fez aula online comigo, esse papel, essa película, né? Tânia, me ajuda aí. A película é transparente, né? Salete, Maria, meu amor, que bom que você veio, Cida, linda. Então eu vim aqui, tá? Tá, a imagem tá boa, acho que eu vou dar uma baixada, né, gente, pra vocês verem melhor. Tô achando que tá alto, não tá alto? Vocês estão vendo lá em cima, mas eu quero que vocês vejam aqui embaixo. Deixa eu botar um pouquinho pra baixo aqui. Hoje eu torcei o Igor, aqui. Acho que aqui tá melhor. E agora, gente, dá pra ver a mesa? Dá pra ver aqui? Deixa eu ver direitinho se dá. agora melhorou, agora sim, dá pra ver até o meu EVA, que não deu tempo de trocar, coloquei o EVA bem bonitinho. Bem, gente, então, eu agora venho e colei aqui, viu meninos? Colei, não precisa envernizar, não precisa nada, 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 nada. Deixa eu fechar um pouquinho que eu botei o Arnô também no máximo. A pessoa já tá cumprindo a bota o Arnô no máximo, né? Abafa. Aí venho aqui com a nossa colinha, tá? Agora, nesse momento, eu já coloco um pouco mais de cola, viu? por quê? Porque essa película, ela já vem com esse brilho, tá? É uma película um pouquinho mais grossa do que o normal que vocês estão acostumadas a ver por aí. Então, ela tem um lado fosco e um lado brilhante. Eu vou mostrar os dois lados. Então, eu coloco um pouco mais da sacola, tá? Por isso que eu já coloquei, eu fiz ontem, a parte de dentro, meus amores, pra dar tempo de secar e não aparecer o branco que vai aparecer pra vocês aqui. Vocês vão ver como é que a caixa fica pra vocês não se assustarem quando forem fazer a técnica de vocês, tá? Eu vim aqui, peguei a película, acho que tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tô meio bagunceira, né, gente? Tô um pouquinho? mais ou menos. Venho aqui, vou escolher um floral bem bonito. Tem o lado que é brilhante, tá? E tem o lado que é fosco. Eu vou usar o brilhante porque eu usei o brilhante na caixa, tá? Então, eu venho aqui, eu só apoio, eu não faço mais nada. Aí eu venho e estico pra tirar o ar. Quem quiser, olha, eu andei, né? Eu andei um pouquinho. Quem quiser, eu use aquela espátula de teflon que ela tira todo o arzinho. É igual uma decupagem, gente, só que ela vai ficar branquinha. Deixa eu tirar aqui, ó. E ela vai secar até o final da aula. ela vai aparecer pra vocês, tá? Eu corto com estilete, mas vocês podem cortar também com a lixa de unha, tá? Deixa eu só abaixar. Então, o que que acontece? Vai ficar pra vocês, gente, ela vai andar porque ela não tá seca, né? Ela vai ficar assim, olha, aparecendo umas manchinhas brancas, tá bom? Foi assim que eu fiz a parte de dentro da minha caixa, tá? Foi assim que eu fiz. E aí, ela secou. Então, ela fica parecendo um espelho, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, eu gosto de colar. Então, depois eu vou colocar um pouco de cola branca, eu não gosto de cola de contato pra essas divisórias, gosto de cola branca pra não ficar andando pra lá e pra cá, sabe? Acho feio. Eu vou colocar depois uma moldurinha mais linda com as folhas da Zayda Rossi aqui, tá? Então, a parte de dentro foi feita dessa forma aqui, tá bom? Foi, Thelminha? Foi daí? Agora, gente, eu vou pegar, deixa eu pegar um pouco dessa cor aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar, nem sabe que eu botei a rendinha, deixa eu pegar aqui. Eu vou primeiro, agora eu vou pegar um pouquinho de cola branca, vou colocar um pouco dessa cola, tá? E vou colar o nosso papel aqui. Deixa eu pegar aqui, tô fazendo bagunça, gente, hoje eu tô bagunceando. Deixa eu pegar um pincel de cola, pincel de cola, esse de cabo amarelo, deixa eu olhar vocês. Tá, mistura. Tá, mistura. Oi, bicho, falo Zinete, tudo bom, meu amor? Maria Silva, Erbe, Andrade, boa tarde. Anete, meu amor, tudo bom, linda? que saudade de você. Yolanda, boa tarde. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Jussara de Magalhães, beijo pra Porto Alegre, minha linda. Vamos lá, Gisele, deixa eu ver se tem pergunta aqui. No Zoom, não tenho como dar Zoom, eu tô sozinha, se tivesse algum filho aqui pra apertar, pra dar um Zoom, ficava ótimo. Mas, o que que você tá querendo ver, o Zoom? Será que é o, isso aqui? Deixa eu, deixa eu ver mais pertinho, Gisele. Acho que aqui você consegue ver. Ele deve tá manchado de branco, porque a cola ainda vai secar. Tá? A imagem tá boa, meninas? E o som? Me manda coraçãozinho pra saber se tá tudo bom aí. deixa eu ver. Papel, é um papel, uma película que vai por cima. Aqui é papel de, que eu passei aqui foi papel alumínio, papel de cozinha, gente, em Porta 10. Aqui, quase um rolo, encapei a pobre toda. Até me deu calor, gente. A pessoa tá, fica calor, calor frio, calor frio. Agora, agora a gente vai colar, deixa eu passar aqui a cola, deixa eu botar um pouquinho da cola aqui, deixa eu botar no frasco, uma confusão, que eu boto os pratinhos tudo pra esse lado de cá. Pronto. agora, agora, gente, eu vou colar esse papel, essa película, essa rosa, negra, linda, que hoje eu vou fazer uma caixa, um estilo mais prata, mais luxo. Então, o meu fundo é como se eu tivesse pintado a minha caixa toda de prata, tá? no começo, depois vocês vão dar uma olhadinha, voltem, compartilhem em modo público pra vocês verem desde o começo o que que eu falei dessa caixa, que é uma caixa antiga. Então, eu tô ensinando pra vocês um pouco de reaproveitamento, tá? Vou vir aqui, vou escolher uma rosa bonita, a rosa tem que estar desse lado, vai pra cá, vai de cabeça pra baixo, não, ela vai aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, que eu quero que apareça, deixa eu dar um pouquinho pra cá, que eu ainda vou botar, vou botar renda de biscuit ali, tá? Muita calma nessa hora, eu só apoio, apoiei, venho com o meu paninho, um saquinho plástico, um saquinho plástico, vou botar o saquinho, tá? E vou esticar, que tem uma decoupagem normal, só que esse papel aqui da Projetos, é um papel que ele é bem transparente, ele parece, ele chega a parecer um papel arroz. Então, eu queria que aparecesse, eu não sei se eu vou conseguir que vocês vejam, tanto a parte do alumínio, dessa textura do alumínio, por baixo desse papel, que é tipo um papel arroz, o nome dele é papel japonês, tá, gente? Tá? eu vou esticar bem pra poder fazer aqui, ó, isso que eu quero que vocês vejam. Daqui a pouco, a cola vai secar, essa cola vai secar, e vai aparecer, tá? Aqui aparece, não sei se eu vou conseguir que apareça pra vocês, meninos, que apareça, deixa eu ver se eu colei do lado, que apareça toda, toda a textura do meu papel alumínio aqui embaixo, vai aparecer, e ela tem um leve brilho, tá? Isso eu vou colocar na parte de cima, vou fazer já já a moldura, vou fazer um glamourzinho aqui, ou aqui, tá? Vou pensar ainda o que que eu vou fazer aqui, tá bom? Com a nossa texturinha ali de coco ralado, vou deixar secando, tá? Minha caixa aqui de lado, esse papel não é lindo, gente? Esse papel eu achei assim, puro luxo, puro chiquetezo. Deixa eu ver essa meninada, cadê? Cadê? Cheiro ou, que oi minha linda. Tereza, beijos, Tereza, saudades de você, meu amor, beijo inclusive pras suas alunas lindas. Boa tarde, boa tarde, vamos chegando e compartilhando. Oi, Andréia, Viviane, tudo bom, minha linda, Josélia, Josélia, beijos, Josélia. Isso, obrigada, Josélia, papel pole, porque eu arranco aquelas coisinhas que vem aqui, ó, todas aquelas embalagenzinhas aqui, eu arranco, depois eu fico meio perdidinha, mas tá a Tânia Dias dos Santos aí, pra ajudar a gente, e na Projetos Técnicos, na página deles, tem todos esses papéis poli, tem o papel japonês que foi esse que eu coloquei na tampa, tá? Vamos começar, gente, olha só, eu peguei uma moldura, tá? E vou fazer aqui a técnica do outro lado, acho que vou fazer do outro lado aqui, tá? A técnica do coco ralado. O que é a técnica do coco ralado? A gente vem com uma espátula. Ai, que friozinho bom pra pintar, né, meninos? Não tá um friozinho bom pra pintar? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo de pijama me vendo? De meia? Meio pantufa? A minha cama é perto da janela, eu durmo de pantufa e cachecol e ainda pus uma toca. Eu durmo ridícula. Só o senhor. Venho aqui, ó. Vou pegar um pouco da nossa pasta de modelagem da cor fixe, tá? Pegar só um pouquinho. Vou fazer só um lado aqui. Essa cola branca vai demorar pra secar, tá, gente? Por isso, nesse momento aqui, tá? Eu ainda posso levantar e colocar no lugar certo, tá? Eu vim aqui, a minha moldura, tá? Eu enchi de bastante massa. Eu vou colocar só um pedacinho aqui pra vocês verem como é que eu fiz essa textura. Eu não vou colocar em toda ela pra vocês verem essa textura aqui, a coco ralado. que pode ser feita, tá? Das cores que vocês quiserem, tá? Podem pegar os recortes a laser e fazer na... naqueles recortes com carinha de suculenta. Fica bem bonitinho. Então, a gente vem aqui, pega a nossa esponjinha, aquela esponjinha um pouquinho mais alta, tá? Deixa eu pegar um paninho aqui, que eu já joguei o paninho pra lá, o paninho pra cá. Ainda bem que meus alunos de Portugal estão aí pra dar assistência do avental, senão eu vou me embora na roupa. Aí eu venho com essa esponjinha granulada e vou batendo, tá? Batendo e levantando, tá? É isso daqui. Quando você bate e levanta, ela forma grânulos, tá? São esses grânulos aqui. Tá bom? Esses grânulos... Oi, Mara Ribeiro! Esses grânulos, a gente vai esperar pra secar. A imagem está ruim? Deixa eu ver se eu dou uma melhorada aqui virando pra cima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá o quê? Tá escura? E olha que eu dei uma limpadinha na câmera. Deixa eu dar uma limpadinha na câmera. Tô lavando a minha esponjinha porque eu vou já, já vou dar uma secada nela. Deixa eu ver se é a câmera. Anete, às vezes é a câmera. Deixa eu fechar aqui. Não tem assistência técnica não, meu amor. Eu tô sola. Deixa eu ver se melhora agora a câmera. Vou dar... Olha, gente, desculpa. Vou dar uma limpadinha agora. Vê se dá uma melhorada. Eu vou subir. Às vezes um pouquinho pra cima. Vê se agora melhorou a imagem. Me dá um retorno aí. Pra ver se a imagem melhorou. Meninas. Dá pra ver? Tá melhor? Lourdes, Santos, Oi, oi, oi. Melhorou? Acho que agora dá uma melhorada. A luz dá uma melhorada. Bem, foi o que eu fiz, gente. Foi o que eu fiz aqui. Tá? Nela toda. Tá bom? Agora, eu vou fazer uma misturinha da tinta prata, tá? Da prata com um pouquinho da cintilante da cor fixe. Deixa eu ver aqui se eu andei colocando. Deixa eu ver aqui. A gente tira tudo do lugar e acaba misturando tudo. Peraí que eu vou achar. Tá aqui. Eu vou misturar um pouquinho dessa preta cintilante, tá? Com um pouquinho da prata. Num pratinho. Eu fiquei na dúvida se eu usava esse. Olha que lindo esse aqui também, gente. Mas como eu já tinha usado esse numa caixa, eles têm esse papel assim, maior, que é tipo um papel discrepo, só que tem uma gramatura fina de várias damas, tá? Esse é o Hot Sheets. É projetos técnicos, ó. Dá pra vocês verem bem. Tá bom? Selma! Tudo bom, Selma? Boa tarde! Bem, e aí? Ainda bem que eu tenho um carrinho aqui do lado. Tenho um carrinho que é fofado aqui. Tá um espetáculo. Eu vou dar uma mexida nele aqui. Deixa eu pegar um pratinho. Tá todo mundo batendo perna de mascarinha? Tá todo mundo passeando já? Já tá todo mundo na rua? Deixa eu pirar pra cá que isso ficou de lado. Pessoa com mania de perfeccionismo é isso. Olha a câmera, vê que tá de lado e fica doida. Aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho da tinta. Da tinta prata, tá? Que ela é um prata um pouquinho mais aberto, tá? E eu quero fechar um pouco esse tom. Eu quero um tom meio fumê, meio onyx. Então, eu vou misturar as duas. A cintilante com essa daqui, tá? Pouquinho, né, gente? Pouquinho. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Pincel tá longe, a bela. Vem aqui, olha. Deixa eu pegar o seu pequeno lugar certo. Tá? Deixa eu ver aqui. Oi, Elenice da Gama. Boa tarde. Lilian Paschini. Cadê sua mãezinha linda, ó? Beijos, mames, pra você. Nila Castilhos. Olá, olá. Leutina. Leutina, linda. Quanto tempo que a gente não se vê. Vocês vão misturar, olha. A prata, tá? Com a cintilante. Eu quero fechar um pouco esse tom. Eu quero que dê uma cara de onyx. Então, é só misturar as duas. A cintilante aqui com a prata, tá? E vai dar esse tom um pouquinho mais de onyx. E eu vou simplesmente dar uma batidinha na minha textura. Eu vou batê-la toda aqui, ó. Tá? Bate, faz rodadinho. Eu quero que ela fique mais nesse tom aqui, olha. Um tom mais fumê, meio onyx, tá? E vou fazendo aqui. Deixa eu pintar. Depois, eu vou passar o nosso cintilante por cima. E vou passar minha lixa aqui, pra vocês verem como é que ela dá uma textura completamente diferente. Aproveitem e passem aqui do lado, tá, gente? Não me passa só aqui na frente e aqui do lado. Fica aquele negócio aparecendo que fica horrível, tá? Então, vamos redondo. Então, essa moldura é lá da Sibeli Recortes à Laser. Gente, usem o nome Ana Cristina Vidal, que tem um bom desconto no catálogo novo. Tem várias coisas bacanas lá da Sibeli. Ela tem recortes que ninguém tem, diferentes. Tem do Ho'oponopono. Tem as frases todas. Tem frases diferentes. Ela também faz frases por encomenda, tá? O que vocês quiserem, pra aniversário, pra casamento, pra tudo, tá? Então, eu vou fazer nela toda, tá? Já tá acabando a mão, né? E a pessoa não quer sujar, né? Aqui a mesinha toda é lilás. Tô toda montada no lilás aqui. Não quero estragar, porque eu andei pintando. Então, embaixo tá sujinho. Aí eu pensei, deixa eu pegar rápido, rápido, um EVA aqui, pras meninas acharem bonitinho. Eu não sei se dá pra ver bem a imagem. Se a imagem tá boa pra vocês, com esse lilás aqui de fundo. Eu não consigo dar zoom, porque pra isso, tem que ter uma pessoa atrás da câmera ali, dando zoom, meus amores. Eu não tô nessa equipe técnica toda. Então, é o que temos pra hoje, tá? Então, ela vai ficar assim. Nesse momento, tá? Ela vai ficar assim. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá? Ela deu esse tomo dele aí pra demorar a beça, né? Então, vai tá aqui. Compartilhem, amores. Pra chamar uma galera bacana. Aqui pra ver nossa aula, né? Vou aqui pegar meu plastique. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar um plástico. Deixa eu ver. Vou botar aqui pra secar. Tá? Aqui. E vamos secar rapidinho. Gente, eu só mostrei pra vocês um pouquinho do que a Projetos Técnicos tem. É muita coisa. Eu mostrei assim, um vírgula um, né? Por cento do que eles têm. Então, vocês entrem na página. Solicitem com a Tânia também. A Tânia mostra, mostra gentileza pra vocês. O que que tem lá? Tem vários papéis. Tem os papéis mármore. Os papéis azulejaria. Eu tô pra fazer uma caixa de azulejaria, mas eu queria mostrar esses papéis japoneses, né? Papel japonês tá todo já prateado. Deixa eu tirar um pouquinho pra vocês verem. Que são diferentes. Eles não são tipo o papel que vocês veem por aí, que é fininho. A película deles é um pouquinho mais resistente. E também não é tipo um guardanapo. Ela é bem firmezinha pra passar com cola. Ó, tá secando ali, tá? Oi, Carla Rocha. Beijos pra Portugal, Carla. Beijos. Que horas são aí, Portugal, Carla? Gisele, eu faço sim com o celular. Só que ele fica muito mais... Olha, o celular tá além disso aqui, tá? Então, eu não consigo ir lá pra dar zoom. Teria que tá pelo menos onde as amiguinhas fazem. Elas fazem aqui. E o meu trepé é um pouquinho mais longe. Então, não dá pra eu dar zoom. Tá bom, Gisela? Tem que ter sempre um esqueminha de alguém atrás ali mexendo. Pra dar aquele zoom que você tá querendo ver, né, meu amor? Mas eu vou dar zoom agora. Que eu vou colocar a peça bem pertinho do seu coração agora. Aqui, Gisela. Vou colocar bem pertinho pra você ver, tá? Aqui. Só que a gente tem que esperar o delay, né? Um pouquinho, Gisela. Dá pra ver agora? Eliana! Tudo bom, Eliana? Érica, linda! Olha aqui, tá vendo? Agora dá pra ver bem, né? Érica Láá! Beijos, minha flor linda loura! Tá? Marisa! Marisa, tudo bom, querida? Boa tarde! Viu? Dá pra ver bem, né? Já dei um zoom? Deu um zoomzinho aí, né? Deixa eu continuar secando. Deixa eu secar bem. E pra fazer essa textura pouco ralado, que a gente chama, ela tem que estar muito seca. Tanto a massa, quanto a tinta. Tem que estar bem sequinho. Deu pra ver, Gisela? Oi, Adelia! Fica longinho, gente. Não dá. Titia comprida, mas o braço não alcança. Eu vou ver se a próxima vez eu providencio um tripé um pouquinho mais perto aqui, tá? Marisa Sagiore, é isso? Sagiore Fratistini. Boa tarde! Boa tarde, meu sobrenome italiano. Bem, vamos ver aqui. Me secar bem direitinho. Eu vou deixar isso aqui secando e já vou começar a fazer ali a minha decupagem aqui. Já secou a minha florzinha. Vou começar, eu vou fazer um esponjado em toda a volta com várias cores de tinta, tá? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Deixa eu ver se tá bem seco. Se não, a gente pega aqui... Pegar uma lixa ou pode ser um estilete. Não tá bem seco não. Ainda não está bem seco. Enquanto tá bem seco, deixa eu ver se tá bem seco. Não, não está bem seco. Não está bem seco. Então a gente vai com a lixinha mesmo de unha em toda a volta. Porque eu vou fazer o esponjado, inclusive, na lateral da caixa. Tá? E vai aparecer o fundo do nosso tom aí alumínio, né? Deixa eu acertar aqui. Esse papel é bonito, né, gente? Lindo esse papel. É bem chiquetoso. Oi, Rosicléa. Márcia Regina Almeida. Boa tarde. Ana Maria Araújo. Gente, eu não consigo. É o olho do padre. Eu tô na missa. Janaína. Que às vezes tem alguma pergunta pertinente à técnica. Eu acabo tendo que dar bom dia, boa tarde ali, né, gente? Porque normalmente... Tem alguém dando suporte pra dar o boa tarde, né, meus amores? Então, uma pessoa que tá sozinha, ela pinta e ela fala com vocês. Então, qualquer pergunta técnica que não deu pra responder durante a aula, vocês podem me perguntar. O telefone é 021-985-74-8036. Esse é o WhatsApp. Se der pra vocês colocarem aí pra mim, amores, 021-985-74-8036. Pra informações de material, de aulas online, de alguma informação técnica que não deu pra vocês visualizarem durante a live, é só me perguntar que eu vou ter o maior carinho do mundo e responder pra vocês, tá bom? Então, já coloquei aqui. Vou com a lixa, aquela lixa portadésima também, tá? E fiz, só fiz isso, gente. Só peguei, pintei, coloquei a flor, tá? Em cima do prata e agora a gente vai esponjar. Vai pegar um pratinho, Um outro pratinho e a gente vai começar, tá? Com o nosso preto cintilante. Aqui, a esponjá em cima do prata. Em toda a volta, aqui. Com o quê? Com aquela nossa esponjinha, tá? Que é mais crespinha, que é mais alta, tá? Oi, Ivaneide. Ivaneide, é MSA, né? Ivaneide. Ivaneide, linda. Rosiclér também. Alda Maria, quanto tempo, Alda. Que bom que você tá por aqui. Olha só, a minha esponja, ela tá úmida. Ela não tá com água. Olha, se eu espremer aqui, olha, não cai água. Ela tá úmida e eu vou pegar, vou embeber nessa tinta cintilante, tá? É a tinta cintilante da cor fixa, que ela tem um pozinho, um pozinho prata. Eu vou tirar o excesso num papel aqui, tá? E vou começar a bater nela toda, em cima do meu prato. Agora eu tenho que virar pra mim, né? Acho que aqui dá pra vocês verem bem, tá? Aqui eu vou começar. Olha, vejam que eu tô batendo e virando a mão, tá? Então eu vou por cima. Ai, Ana, eu tenho esponja marinha. Ok, usem esponja marinha, não tem problema nenhum. Só que eu acho que quanto menos a gente danificar a natureza, melhor, né? Então vamos aproveitar que a gente tem essa esponja aqui, que faz um outro tipo, né, de esponjado. Lógico, gente, a esponja marinha, se vocês querem fazer o mesmo efeito da esponja, é só pegar essa esponja, virar e fazer isso aqui, olha, fazer ela meio redondinha, redondinha, vir com a ponta da tesoura, tá? Dando alguns piques aqui dentro, pra ela ficar irregular. E aí você vai ter o mesmo grão de pintura da esponja marinha, tá? Só que eu tô fazendo esse esponjado um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos embora, tá? Venho aqui, retiro o excesso e vou começar a bater nela toda. Vai aparecer prata, vai aparecer preto, vai aparecer algumas cores aqui diferentes. Eu vou fazer nela toda, tá bom? Pra dar uma carinha, já tá dando uma carinha de um esponjado diferente, tá? Essa caixa, uma caixinha aqui, ela é simples, mas vai fazer com uma... Vai ficar com uma carinha bem glamurosinha, ó. É isso aqui. Deixa eu ver se dá o delay pra mim, pra vocês verem como é que ela tá ficando. Tá? Olha, ainda não apareceu pra mim, pra ver como é que demora. Pronto, agora apareceu. Tá bom? Ele dá um granito meio prata, olha. Meio prata e meio preto. Tá? Eu vou fazer nela toda. Agora eu vou ficar quietinha, vou ficar caladinha. Não vou nem fazer um exercício aqui pro braço, né, Marcia e Jaqueline? Pessoal que já voltou aí a atividade com máscara, a correr, a fazer ginástica, tudo com máscara. Já tá todo mundo criando grifes de máscara, gente. A gente já já vai ter que fazer também uma de MDF. Só Deus. Aqui. Venho aqui, ó. Gente, esse tipo de textura, ela é interessante. Deixa eu mostrar pra você que eu tô com medo de sujar esse guardanapo aqui de branco. Ele, inclusive, ela dá pra fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês podem vir fazer, ó, uma pátina nela aqui, ó. Tá? Que apareça, que apareça pra vocês, deixa eu ver aqui. Tá? As ranhuras da tinta cintilante com alumínio embaixo. Só que eu vou aproveitar o meu brilho aqui embaixo e vou batendo, tá? Tenho aqui, bato, tenho que colocar mais um pouquinho. Vou fazer ela toda assim. Só isso já dá um luxo, uma outra carinha nessa caixa aqui, tá? Façam isso, de repente, numa gaveta, né? Num baú, na parte da frente e coloquem recortes alheios e recortes em biscuit. E hoje eu vou usar uma resina. Usar a regina é ótimo, né, gente? Tem alguma regina aí? Uma resina lá da Projetos Técnicos, uma resina bem grandinha, bem linda. Deixa eu ver se eu consigo bater um pouquinho de tinta. Já tenho que colocar mais um pouquinho. Eu tô usando a cintilante, tá? Ah, Ana, eu só tenho a preta. Vai dar o mesmo efeito? Vai dar um efeito similar. Também fica bonito, tá? Eu já fiz só com preto, fica muito bonito também, tá? Esse, ele tem um leve brilho. Ana, precisa passar verniz? Olha, gente, normalmente essas tintas metalizadas, Elas não precisam passar o verniz que elas já têm na composição delas. Um pouquinho de verniz, mas se vocês quiserem passar, passem o verniz spray da cor fixa, que fica bem bonito. Tá dando pra ver aí? Acho que eu vou passar pro lado de cá. Ela no final, só isso, gente, ela dá uma carinha mesmo da riqueza. A cara da riqueza. Ninguém nunca vai dizer que eu usei aqui um papel alumínio e a caixinha era velhinha. Ninguém nunca vai saber disso. Só se vocês contarem. E ela dá uma cara bem luxuosinha. Posso bater com outra cor aqui? Pode. Vocês podem entrar com um vinho aqui, que fica bem bacana misturar duas cores. Vinho. Pode entrar com ouro. Ouro, preto e prata. Pode ser metálica. Pode ser acrílica. Pode ser PVA. Eu tô batendo aqui. Ele acaba parecendo até uma prata boliviana. Quando a gente coloca o nanquim. Ele fica bem bonito. Eu acho que eu já ensinei em alguma aula. A falsa prata boliviana também. Tá vendo aqui. E vou fazendo isso aqui, tá gente? Retiro. Tô retirando o excesso no pratinho. E vou fazendo isso aqui. Tá? Quando abre com aquele rendado, gravou secar, vai ser melhor de a gente ver. Deixa eu ver se eu já fui em todos os lugares. Se foram todos os lados. Se foram todas as esquinas. Deixa eu virar aqui pra vocês. Aqui mais um pouquinho. Aqui mais um pouquinho. Aqui também. Vou botar mais um pouco. Eu vou já já. Vou secar e vou mostrar pra vocês. Assim que acabar de usar, gente, já joga na água pra não estradar a esponjinha. Tá? Vou secar. Deixa eu tirar um pouco disso aqui. Deixa eu secar aqui. Pode decupar de branca. Eu vou deixar aqui. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês. Dá pra ver como é que tá? Dá pra ver direitinho como tá, meninas? Compartilharam? Chamaram a galera? Oi, Rosicleta. Tá adorando? Beijo, gente. Vou até tomar um café. Thelminha, você tem que vir aqui no ateliê. Thelma, deixa passar isso. Cintilante, eu amo. Cintilante, eu gosto de um brilho. Você sabe que eu gosto de um ouro, né? Mas a gente hoje foi no prato. Eu, enquanto isso, vou aproveitar e já sequei aqui e vou passar com o meu pincel de cerda dura, tá? Vou tirar um pouco que tava na água. Vou aproveitar aqui, bem pertinho. E vou passar pra vocês verem o preto, tá? O preto cintilante, tá? Eu passei um pouquinho de prata. Quem tá chegando agora, eu passei a massa, texturizei a massa. Passei um pouco de prata misturado com o preto cintilante pra dar um fumê aí, tá? E agora, que está sequinho, eu vou passar a cintilante preta. Vou secar e vou passar uma lixinha pra aparecer. Tanto a massa, tanto o prata, tanto tudo. Deixa eu chegar pra cá. Pode secar, tá tudo secando. Tá tudo molhadinho. Molhadinho que Deus. Deixa eu botar aqui, ó. Que eu vou colocando aqui um pouquinho. Dá pra ver? Aqui dá pra ver, sim. A mão da tia tá bonita. Tá preta, prata, cintilante. Tá de um todo. A blusa rosa que não pode ficar de outra cor, né? Deixa eu ver aqui. Cadê minhas amigas crocheteiras aí? Elenice da Gama, as minhas amigas que fazem crochê junto comigo na hora da novela. Tá aqui? Tá. Foi. Olha, todinha tá preta, cintilante. Vou secar todo mundo, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Vou secar aqui todo mundo junto. Deixa eu passar meu pratinho pra cá. fechar a tampa, né, Márcia? Márcia tá aí, Márcia? É linda, Jaqueline. Hilariana, minhas aluninhas maravilhosas. Como todas que estão aí, né? Rosa e Clare, Leontina, Josélia, Ivaneide. Tá compartilhando? Alice! Oi, Alice! Maria Merlo. Isso aí. Vamos secar um pouco? Porque a gente toma um café juntas, né? Toda que a gente toma um café, gente. Eu não aguento mais botar a mão assim, ó. Daqui a pouco eu me sujo toda. Olha, vamos secar bem. Vamos secar tudo. Aproveita que eu já seco aqui também. É lá assim, assim, ó. Essa técnica é simples, é rápida e salva qualquer caixa, gente. Eu gosto de pintar o fundo, gosto de pintar dentro, né? Aí, já viu? Demora mais um pouquinho. Ainda vou colocar um brilho, ainda vou colocar um glamour, vai ter uma reina de biscuit. Broto doce do Rio? Marta Sarkis, eu sou de Copacabana. Broto, eu amei o broto, Marta. Rio de Janeiro, Copacabana, meu amor. Tá compartilhado, minha linda? Obrigada, obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estarem sempre, toda sexta-feira aqui, compartilhando, assistindo. Isso não tem preço. Fora que a mãezinha da Lília, ó. Beijo pra mãe da Lília. A mãe da Lília senta com um bolinho de café e fica me assistindo, gente. Aliás, todas. Todas ficam assim, bem bonitinhas. Bota um bolinho, bota um cafezinho. Eu já já vou botar um café pra mim. Eu sou de Jesus, eu mereço. Né, não? Ah, quem me perguntou outro dia, gente. Outro dia me perguntaram. Isso aqui foi uma live. Foi uma live, não. Foi um workshop dentro do ateliê. São todos brincos, tá? Eu peguei vários brincos antigos, tá? Meus. E fiz de puxador, tá bom? Isso foi um workshop. E também vai pro nosso grupo de assinantes do artesanato. Gente, vão várias técnicas. Vão para o clube de assinantes do artesanato. Por isso que eu tô falando. Assinem. Dêem uma olhadinha no grupo curso de restauração. Que em breve eu vou estar postando por lá a nossa associação para o clube de assinantes do artesanato. Vai ter sorteio, vai ter brinde, vai ter presente. Vai ter muita coisa legal lá. A mensalidade desse grupo, clube de assinantes vai ser 70 reais. E é uma aula por semana. Quem tá aí que é minha aluna das aulas online. Não sei se dá pra escutar, gente. Eu vou tirar um pouquinho o vento que deve ter um barulho. Quem tá aí das minhas aulas online sabe que as aulas online são aulas online longas. Não são aulinhas de uma hora. Não são lives. São coisas que a gente explica com mais tempo, né? A gente tem que... Numa live a gente tem que ser um pouquinho mais rápida. E já numa aula online a gente consegue explicar materiais, produtos, pincéis, outras coisas que a gente não consegue dar muito em live, né? Então, isso eu vou estar avisando a todo mundo em breve, um mês mais ou menos. E a gente vai começar com o curso de restauração. Eu estou pensando em fazer uma semana o curso de restauração, a outra semana pintura mexicana. E a gente vai aprender de um tudo. Bauer Malerei, pintura mexicana, pontilismo, pintura gestual, várias outras técnicas de mármios, granitos. Isso no curso de restauração. Que também vai estar a postila disponível pra quem for do clube de assinantes. Que é uma postila com 56 técnicas e 86 páginas, gente. Então, tem meninas aí... Ah, tinha que cair, né? Caiu a água. Tem meninas aí... Que já adquiriram essa postila. Do clube de assinantes, tá? Então... Vai ter a aula. A aula dela da postila. Então, vai ser bem legal. Porque não vai ser só as técnicas de restaura. Eu vou ensinar várias coisinhas que a gente não tem tempo pra dar uma aula online, né? E também não dá pra dar aula na live. Então, esse clube vai ser um clube de troca de informação, de troca de material, de imagens, de fotos. Ah, eu sei que vende esse material aqui. Aí eu vou estar disponibilizando. Vou mandar apostilos pros assinantes. Vai ter brindes, vai ter sorteios, vai ser bem legal. E eu tô preparando pra vocês um cantinho aqui no ateliê bem especial pra vocês verem. Vai ter restauro de parede, vai ter restauro de escada, vai ter várias coisas que a gente vai estar preparando aí com o maior carinho, tá bom? Já virei tudo, já virei café, já virei água. Agora a gente bebe, né? Deixa eu ver se as meninas, enquanto isso, tá secando, tá? Porque como é alumínio, né meninos, demora um pouquinho pra secar, tá bom? Porque tá quase, quase seco. Olha, enquanto tá molhado, é porque tá úmido, tá? Então deixa eu secar um pouquinho, a gente bebe, a gente conversa, a gente fala e a gente seca. Vamos compartilhar pra todo mundo saber desse projeto novo? E eu tô preparando um projeto... Gente, eu tô preparando tanta coisa. Eu tô preparando um projeto no Instagram, tá? Em breve eu vou contar, porque segredo, a gente, como o nome diz, é segredo. A gente não conta. Então, tô lá no Instagram como Ana.Vidal. Então vem várias surpresinhas, várias coisas gostosas que eu acho que vocês vão gostar, que são diferentes, tá? Do artesanato simples, né? Não é aula de crochê, não. Não vou ensinar esse bolerinho, não. Ah, que fofa. Só não posso quebrar minha xícara, né, gente? Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês. Chegou o óculos pra baixo, o óculos pra cima, a mão não secou. Olha, eu vou colocar esse... Essa resina aqui, olha que linda. Essa resina lá da Projetos Técnicos. A Tânia, ela tem umas resinas diferentes do mercado. Diferentes do que a Biscuit, tá? São diferentes, tá? Eu vou estar usando essa daqui, tá bom? Vou usar já já aqui na frente. Vou estar pintando. Vou usar também... Eu tô em dúvida. Deixa eu mostrar o puxador. Agora que eu virei café, né, amor? Esse negócio tá bonito aqui. Tem goma laca, tem café. Tem de um tudo. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito isso. Deixa eu botar pra cá. Então, eu vou colocar... Tem dúvida de colocar esse puxador dele, que é prata. Olha que graça. Do Gaspar. Ferragens by Gaspar. Tá fixado agora aqui na nossa live. Mas coloquem lá na página dele, que você vai ver. Vocês vão ver. Olha que gracinha essa ferragem dele. Bem pequenininha. Pra gente colocar. Ele tem várias. Várias coisas bem bonitinhas. Tá? E eu vou colocar um pezinho. Que é esse aqui, ó. Enquanto isso, tá secando aqui o nosso... A nossa pátina. Aqui, ó. Eu vou colocar esse pé. Acho que o nome do pé é vitoriano. Tá? Deixa eu ver as meninas. Deixa eu ver essas meninas. Cadê meus corações, gente? Vocês compartilharam? Cadê esse povo? Compartilharam? Foi? Tá compartilhado? Ah, eu amo crochê, gente. Eu amo. Eu amo. Quando eu tô pintando, eu tô fazendo crochê. Tô sempre fazendo arte. Tô sempre fazendo uma arteira. Deixa eu botar aqui meu óculos de vovó. Pronto. Já sequei? Já. Agora a gente vai ver aqui. Tá? Agora. Olha que bonito. Que já tá ficando. Olha isso. Deixa eu ver. Olha aqui. Abre aqui, ó. Olha aqui. Olha que bonito. Esse composê. Olha que bonito esse composê. Tá? E eu ainda vou colocar uma renda de brisque. Eu vou secar porque o alumínio, ele é uma superfície mais lisa. É um papel, né? Brilhoso. Então, quando vocês colocam tinta em cima, demora um pouquinho mais pra secar. Tá? Vou secar. Acho que enquanto isso... Enquanto isso, eu vou dar uma lixadinha aqui. É isso aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente vai colocar naquele cantinho. Tá? A nossa... Fica bem delicado, né? E bem rápido. Bem rapidinho. Dá pra fazer numa tarde, né, gente? Gosto de coisinha rápida. Pra live, eu gosto de coisinha rápida. Já pra fazer... Tô com as lixas todas molhadas. Deixa café com lixa, tá? Beleza. Ó. Ó que delícia o café aqui, ó. É bom que já faz uma cara bem de envelhecido. Já deu logo o envelhecimento. Deixa eu ver qual que eu não molhei, né, gente? Qual que eu não molhei? Quem nunca... Quem nunca fez caquinha? Vem aqui, ó. Deixa eu tirar agora um pouquinho da caixa aqui pro lado. Pra vocês verem aqui. Eu tô com café até a alma, amores. Bebe café da molha. Agora, é isso aqui, ó. Aqui, vou lixar pra vocês começarem a ver. Olha aqui. Deixa eu tirar daqui um pouquinho. Pra vocês verem aqui. Olha a textura. Como é que ela começa a aparecer quando você começa a lixar. Tá? Aqui. Não sei se vai conseguir, ó. Aqui, ó. Dá pra ver? Deixa eu aproximar. Gente, me dá um retorno se dá pra ver direitinho. Oi, Janaína, linda. Tá puro luxo, Silvia? Silvia, lemos. Já chega compartilhando, meus amores. Maria de... Já chega compartilhando, se inscrevendo no YouTube. E solicitando entrada no grupo curso de restauração. Em breve teremos lives. Por lá, estou avisando isso há algumas semanas. Pra depois, vocês não chegarem pra mim e dizer assim. Ai, Ana, você não falou nada. Você tá um tempão lá no curso de restauração. Não, não estou um tempão. Estou avisando há um tempão. Tá? Essa textura se chama coco ralado. Tá? Porque ela faz... Isso aqui, eu vou agora mostrar pra vocês como é que ela ficou. E os granulinhos. Imagina com dourado e preto, gente. Olha isso. Imagina isso com dourado e preto. Que lindo que fica, né? O delay demora um pouquinho pra mim. Oi, Lélia! Tudo bom? Sônia, Sônia. Viu? Ela cria uma texturinha. Oi, Rose Clare. E eu agora vou colocar um pouquinho. Tô linda, né, gente? Olha isso. Espia. Espia como eu tô bonita. Vou pegar um pincelzinho, tá? Pra passar... Eu vou colocar um pouquinho da goma... Da goma laca. Vou colocar uma goma laca em color aqui, gente. Pra dar um brilho. Podia ser verniz, tá? Mas eu como tô com a goma laca aqui perto... Tá? Deixa eu botar aqui num vidrinho. Pra mim... Isso não pode ser no vidrinho do café, né, meus amores? Bota no vidrinho do café a goma laca. Isso não vai prestar. Não vai prestar. Vou colocar aqui. Já vou deixar aqui um pouquinho. E eu vou colocar... Tá? Vou colocar aqui, ó. Inclusive pra impermeabilizar e pra ela brilhar. Tá? Vou colocar uma mão de goma laca. Pode ser verniz acrílico brilhante. Pode ser verniz geral. Pode ser laca chinesa. A cor fixe tem uma gama de materiais pra acabamento bem legais. Essa goma laca deles, eu inclusive, eu colo guardanapo, tá? Olha como é que tá ficando já bonito o brilho, né? É uma coisinha delicada que vocês fazem rapidinho e dá uma carinha bonita na peça. Por baixo, aparece o prata e por cima aparece o cintilante, tá? Tô passando goma laca, mas pode ser verniz geral, tá? Vou colocar aqui e vou pintar minha resina. Vou pintar tudo. Vou pintar resina, vou pintar... Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu mostrar o que eu vou fazer pra vocês, tá? Eu vou fazer isso daqui. Eu vou colocar essa moldura aqui. Vou colocar essa resina aqui, mesmo passando um pouquinho pra cima. E vou fazer uma renda de biscuit, colocar a renda de biscuit aqui, tá bom? Então, vou fazer isso agora. Enquanto tá secando, ainda tá molhadinho. Deixa eu escolher uma renda de biscuit bem bonitinha, lá da Projetos Técnicos. São tantas, né, gente? Que a gente fica, a gente não sabe nem qual que a gente usa, né? Deixa eu pegar aqui um pratinho. Colocar um pratinho aqui. Eu tinha separado uma, né? Deixa eu ver qual aqui. Esses papéis que eu mostrei pra vocês, bonitos. Deixa eu ver qual é a renda que eu vou usar. Eu fiquei na dúvida. Qual que eu botava. Acabei botando várias. Não sei qual. É uma confusão danada. Deixa eu ver o que eu botava. Deixa eu achar aqui que eu vou pegar várias. Já separado uma pretinha que era linda. Só que ela já, ela já sumiu. Ela já evaporou. Bem, enfim. Vamos achar uma outra. Vamos achar uma outra aqui. Deixa eu pegar uma outra. Se não tem tu, vai tu mesmo, né? Deixa eu pegar uma outra. Escolher aqui. Qual dessa a gente pinta rapidinho. A outra já tá pintada, né? Deixa eu botar aqui. Essa também é linda. Olha que linda essa de lá, gente. A gente fica meio perdida, né? Olha, projetos técnicos, tá? Só pra vocês verem. Vai tá sim a fanpage deles lá no Facebook. Deixa eu procurar aqui. A gente separa tanto que depois não sabe onde colocou. É mais ou menos isso. Bem. Vou pintar uma. Já tava pintadinha, né? Então não tem problema. Vou pegar assim. Vou escolher. É bom que vocês vão me ajudar. Qual que eu coloco? Gente, eu vou colocar, vou pintar de preto. Deixa eu ver. É essa daqui. Vamos lá. Opções. Que combine com o arabesco, né? Minhas bonitinhas. Acho que eu vou colocar. E ainda coloco aqui. Então tem isso. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu já sei. Vou colocar aquela outra. Peraí. Peraí. Peraí que a professora hoje... A professora hoje tá com uma renda aqui bonita. que eu acho que essa vai casar melhor. Essa daqui, gente. Vou pintar ela todinha. Tá? Vou colocar ela aqui. Vou colocar a moldura. Fica mais bonitinho. Amores, tô aqui conversando sozinha. A pessoa começa a falar sozinha da nisso. Deixa eu arrumar aqui um pouco. Tinha uma só bonitinha, mas... Eu devo ter perdido em algum momento. Vem pra cá. Vou pintar ela. Vem com todas as informações aqui. Tá? Todas as informações. Ela não quebra. É uma pena que a outra pintadinha... É que não era pra ser aquela, né? Era pra ser essa. Pior que depois que acaba... A gente acha, né? Então a gente vai colocar... Essa pretinha aqui, ó. Deixa eu tirar o... O lacrezinho. E eu vou aproveitar aquele cintilante. Uma fita aqui. Uma fita crepe. Tirar devagar, porque senão a gente rasga a renda, né? Então eu tiro um pouquinho. Vou aproveitar aqui. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu colocar essa. Depois vou intermeabilizar tudo, gente. Depois eu vou passar verniz e spray nela todinha, tá? Vou colocar aqui. Vou pegar um plásticozinho. E eu vou pintar tanto a resina, tá? Como essa renda de biscuit que tá aqui. Tá, meninos? Alguma dúvida? Ana Maria, tudo bom? Tá esperando? Eu sei, Márcia. Depois eu vou mostrar pra vocês, pro grupo fechado, por que que vocês estão esperando tanto. É muita, muita coisa diferente. Efeito lindo, né, Lúcia? Gente, esse efeito é bem diferente. Façam. É em qualquer... Na tampa, em algum recorte a laser. Com preto com ouro. Vinho com dourado. Coloquem ouro embaixo. E coloquem um vermelho, um vinho, um bordô, um preto. Um azul marinho. Fica maravilhoso. Um azul turquesa. Fica lindo. Vou começar lá. Vou pegar um pituá. Que eu gosto de pintar. Com pituá. Ah, que bom. Chegou alguém. Que bom. Dá uma olhadinha numa renda preta aqui. Tô procurando a hora. Mas eu vou pintar essa, mas se você achar a renda preta que já tá pintada, já me facilita. Ela tá preta, pintadinha aqui, meu amor. Se você achar... Tá? Olha aqui, pretinha. Eu perdi tu há horas. Horas procurando, né, meninas? Horas. A gente fica sozinho aqui e fica doido. Ah, gente. Olha como é que... Ai, salvou. Ó. Beijos pra você. Ela já tava pintadinha. Olha, gente. Olha que linda ela. Essa também é bonita, gente. Mas essa que tá aqui já tava pintada com um tom de marrom. Eu queria aproveitar ela. Que bom que você achou. Glamurosa. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de glamurosa. As meninas boazinhas. Então a gente vai ver aqui, ó. Eu vou pintar o mesmo preto cintilante. Ana, eu não tenho preto cintilante. Pinta com preto, tá? Eu vou aproveitar e vou pintar tudo de preto. Aqui. Tá bom? Deixa eu pegar logo... Deixa eu colocar um pouquinho aqui no prato. Porque o meu já fez. Espera aí. Deixa eu colocar um pouquinho de preto. Tá todo mundo tomando café hoje, gente? Tá todo mundo tão quietinho? Todo mundo prestando atenção? Vocês tão prestando atenção hoje? Na aula? Tá todo mundo tão quieto? Nenhuma observação? Nenhum converser? Nenhum coração? Nada? Nenhum beijo? Eu sei que eu tô pro lado esquerdo. Já sei que eu tô errada, Márcia. Ana Maria. Glaucio, Glaucio Dias. Boa tarde. Gente, vamos lá bater. Eu gosto de um fofoque. Aí daqui a pouco... Achei a rendinha que eu queria. Gente, eu vou mostrar pra vocês porque que eu queria ela. Não era só porque ela tava pintada. Porque ela já tem uma trama e já tem flores no meio. Solicitem lá com a Tânia Dias na Projetos Técnicos. E eu já pintei do outro lado. Então, pra mim, facilita que eu já pintei do outro lado, né? Vem aqui, ó. Aqui a mesma coisa. Eu vou pegar a nossa... Nossa resina lá da Tânia. Tá? Da Projetos Técnicos. Gente, tá uma chuvinha gostosa. Aí tá chovendo. Em São Paulo. Em Natal. Em Portugal. Oi, Márcia Mendonça. Tá com a Maria Clara? Ah, que gostoso. Tá com a netinha? Hoje você tá com a netinha? Ah, é bom. A gente fica com os nossos netinhos vendo live. Mano, ó. Beijo pra Maria Clara. Tá? Beijinhos, Maria Clara. Tá assistindo a live da Titia hoje? Eu venho aqui em toda a volta também. Gente, sempre pintem. Tá? Sempre a gente pinta. Biscuit. Recorte a laser. É... Resina. A gente sempre pinta de todos os lados. Eu vou dar uma secada e vou dar uma segunda de mão. Tá? Aqui a mesma coisa renda de biscuit. Fiz bagunça? Um pouquinho, né? Fiz um pouquinho de bagunça. Aqui. Como é que essa renda... Olha como é que essa renda é bonita, gente. Olha isso. Olha que renda linda. Por isso que eu tava querendo ela. Porque eu acho que casa melhor com a flor ali. E ainda eu vou colocar brilho, essas coisas todas. Então, vamos secar. E combina, inclusive, com a renda de dentro da caixa, né? E tem um... um pulinho do garfo aí no final que eu vou mostrar pra vocês. Magalia. Quem tá me dando um oi? Ana Paula Rochete, minha linda. Tudo bom? Beijos. Vai acertar mais um pouquinho. Agora a gente vem de novo com... o pincel pituar. Eu tô vindo com o pituar o número oito, tá bom, gente? Número oito. Venho aqui com mais pretinho. Deixa eu pegar e colocar mais pretinho. Hoje eu fiz bagunça aqui. Derramei tinta, café. Ô, meu Deus. Hoje eu fiz bagunça, gente. Ó. Hoje eu tô bagunceira. Hoje eu tô sujo de esmunda. Vem aqui, tá? Eu sempre bato o biscuit e faço redondinho, tá bom? Não tenha preta, não tenha cintilante, coloquem a preta, tá, gente? Compartilhem. Se não verem agora, vocês podem ver depois. Por isso que é bom compartilhar. Que vocês podem ver mais tarde. Vou ver aqui de novo. Dar uma batidinha, uma esfregadinha aqui na minha renda. Vou secar. Ana, como é que a gente passa verniz na renda? Eu vou ensinar pra vocês que pode passar verniz, tá? Com o rolinho. Mas eu gosto mais de verniz spray, nesse caso. Tá? Vou secar aqui rapidinho. Beijinhos, Maria Clara. Tá assistindo? A professora da vovó. Ivete, oi, Ivete, Silva. Mara Franchini, tudo bom, meu amor? Que bom! Gente, nós vamos chegando e compartilhando pra o maior número de pessoas verem. Tá? Se vocês não puderem ver agora, vocês vejam mais tarde. Deixa eu tirar daqui porque tá feio nesse plástico pra vocês visualizarem melhor a renda, né? E também o recorte aqui. Tá? Deixa eu tirar assim. Essa baguncinha daqui. Tá? Desculpa aqui na mão. Que aí a gente vê melhor. Tá? A rendinha aqui. Aí já seca as duas coisas. Eu vou secar. Vou passar verniz aqui em tudo. Vou colocar pezinho. Deixa eu secar bem porque demora um pouquinho pra secar, né, gente? Então, esse tempinho, chuvinho, tá bom pra isso. Pra pintar, comer bolo com café, ver a professora pintando, relaxe, né, debaixo da colchinha. Quem é que não tá com aquela colchinha de pelo aí sentada vendo a professora e comendo bolinho, biscoito ou café ou chazinho? Levanta a mão. Ninguém me mandou um beijo. Ninguém me mandou um coraçãozinho. Hoje vocês estão demais. Manda beijinho pra professora. Hoje é sexta-feira. É dia da Ana Cristina. É dia de ter live. Manda coraçãozinho. Tô secando tudo aqui. Deixa eu ver essa meninada. Isso. Agora sim. João Ferrari. Meus beijos. Meu coração. Línia Pasquini. Beijinho. Foto da mamãe. Bolinho de limão. Ai, que delícia. Amo bolo de limão. Eu fazia um que era laranja. Simplesinho. Depois jogava uma caldinha de açúcar com um suco de laranja. Fazia na... No fogão. Eu só dou água abaixo de bolo, gente. Também adoro bolinho. Também só chegar e eu não dou. Deixa eu ver se tá seco. Tá molhado aqui. Se não eu manchar meu papel. Tem que secar bem, gente. Se não eu mancho o papel todo. Quero manchar aquele papel lindo. Não dá, né? Eu já já vou passar de riniz pra vocês verem. Viu? Eu já tinha pintado por trás. Tem que pintar pela frente e por trás. Porque se não fica muito feio. Com isso eu teria essa vendinha. Mostrei as branquinhas, mas tava com preguiça de pintar. O que vocês tão pintando de bom aí? Hum, que delícia, né, Lili? Nesse friozinho, né? Jô também tá comendo bolinho. Tão fazer um docinho. Esse tempo é bom pra isso, né, gente? Comer, ficar pintando. Adoro passar o fim de semana, gente. As crianças às vezes vão pro pai. Olha só a pessoa como é que tá. Aí eu faço um bolinho, um cafezinho. Pinto aqui, fico a tarde inteira pintando. Gente, adoro. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Secou? Mais ou menos? Vamos lá ver. Agora vai. Agora vai. Tá sequinho aqui. Tá úmido. Aqui tá um tempo muito úmido. Eu vou virar pra mim, tá? Senão a coisa não anda. Vou botar aqui. Isso. Agora o negócio vai ficar babado. Agora vai. Tá até com café aqui embaixo. Meu Deus do céu. A pessoa quando faz caquinha faz mesmo, né? Tá tudo cheio de gombalaca e colou com café. Vocês imaginem a gosma que tá ali pra eu tirar depois. Vai. Confia que aquilo vai sair dali, gente. Abafa. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver. Agora vai. Aqui. Eu vou passar uma colinha. Aqui. Tá? E vou fazer isso aqui. Eu quero um pouquinho pra fora. É isso aqui. Tá. Agora o negócio vai. Deixa eu botar o óculos. A colinha aqui. Pronto. E isso por cima. Né, minha filha? Bota por cima que fica mais bonitinha. A florzinha aqui. Então a primeira coisa que vai é isso. Tá bom? Decidido? Foi. Se não foi, foi. E agora, deixa eu fechar, né? Essa tinta. Porque eu tô doida pra derramar ela também, né? Tô doida pra derramar ela também. Não pode. Deixa eu pegar a colinha deles aqui. Aquela cola branca. Vou passar já, já. Botar um pouco no pratinho. Deixa eu me desfazer desses pratinhos todos que estão por aqui. Se não, faço bagunça. Já mexi com café. Já fiz o que não devia. Vou botar um pouquinho de cola aqui. Vou botar um pouquinho de cola branca, mas eu vou com o rolinho. Deixa eu pegar o rolinho. Esse rolinho aqui. Pronto. Adoro esse rolinho comprido, gente. Esse rolinho comprido é bom pra passar essas coisas. Vem aqui. A renda vai nisso. Mas como eu tenho que dar um pouquinho de cola de contato, né? Porque senão eu vou passar vergonha aqui, né? A gente vem aqui com a cola. Deixa eu pegar um pouquinho mais de cola branca aqui. Só que tem que misturar as duas, né, gente? Vocês vão colocar cola branca. Tá? Tá? Pra colar bem. Eu não sei se vocês conseguem ver que tem um craquelê aqui embaixo, que é do alumínio. Tá? Junto com o papel que tá em cima. Não sei se dá pra ver bem isso. E agora, eu venho aqui com a minha cola de contato. Essa semana, ela travou. Eu tive que pegar uma agulha. Uma agulha. Eu tenho seringa. Às vezes, seringa. Daquelas de cirurgia mesmo. Eu compro a seringa com agulha pra colocar nesses lugares. Às vezes, eu não gosto de alfinete. Gosto da seringa mesmo. Então, eu vou ver aqui, ó. Em alguns pontos, tá? Eu jogo aqui a nossa colinha de contato. Tá? E... Aqui. E coloco... Aqui. Vou colocar até um pouquinho mais de cola, gente. Um pouquinho mais de cola aqui. Deixa eu ver se eu vou dar certo. Vou dar certo. Aqui, ó. E eu faço isso que tá aqui, ó. Pego. E pego mais cola branca. Tá? Como é que eu gosto de fazer, tá? E passo a cola por cima da renda de biscuit. Pra ela colar bem. Tá bom? Eu venho aqui. Óbvio que vou cortar, né, gente? Não deixa isso aqui assim, o jeito que tá, né? Eu venho aqui. Depois eu dou uma ajeitada direito, tá? Isso aqui depois tem que ajeitar direitinho. Vou ajeitar só agora aqui, pra vocês entenderem mais ou menos. Tá? Tiro isso aqui. Deixa eu ver se tá direitinho. Vai secar. Vou colocar a mesma coisa que eu faço aqui. Eu venho com a colinha, mas acho que eu vou pegar essa daqui. Cola de silicone também serve. Cola pano também serve. Tá? Eu gosto muito da cola pano. Não só pra colar pano, mas eu também gosto da cola pano pra colar esses apliques. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. A cola pano, ela cola rapidinho. Ela quase faz, às vezes, da cola de contato. Ela tem muita pouca água, muito pouco água, e ela é uma mistura de cola de contato, por ser cola pano, com a cola branca. Então, ela seca em dois tempos. Eu venho aqui, vou escolher aonde eu quero, tá? Eu quero colocar a minha florzinha em evidência. Tá? Vou colocar aqui, por cima do biscuit. Por cima da renda de biscuit. Aqui, deixa eu colar um pouquinho. Tá? Vou colocar aqui. Olha, deixa eu mostrar pra frente, pra vocês, como é que ela tá. Tá aqui. Olha como é que ela tá. Olha aqui, como é que tá bonita. Dá pra ver? Dá pra ver? Vou colocar spray, né, Elge? Vou colocar brilhinho, vou colocar spray aqui, e vou colocar esse recorte aqui, ó. Essa resina aqui, de biscuit. Só que eu vou envernizar primeiro, gente. Vou colocar verniz, tá? Meu tempo já tá... Tempo rápido, né? A gente fica com um pouquinho de tempo. Vou colocar verniz nela, aqui. E vou colocar uma pátina, uma pátina prata, que é da Gold Fix, que é essa daqui. E tem um segredinho, um pulo do gato, que eu quero mostrar pra vocês. Vou colocar a prata, tá? Da Gold Fix, aqui nela, tá? Mas primeiro vou passar o verniz. Deixa eu passar o verniz, pra mostrar pra vocês, que é o tempo de aqui secar. Aqui dentro, eu vou colocar o relevo transparente. Quem tem problema com vidulinho, tem algumas opções que a gente pode usar. Tanto vocês podem, depois de devidamente colado, gente. Depois de devidamente colado, tá? O recorte colado. A gente pode jogar aqui dentro, verniz geral. A gente pode colocar verniz acrílico. A laca chinesa, eu nunca tentei. Mas eu jogo muito aqui dentro o verniz geral. A laca acrílica brilhante, também fica bem bacana. Vai ficar uma camada espessa, branca. E depois, ao longo dos dias, um a dois dias, ela seca. E ela vai fazer, deixa eu ver se eu tenho alguma caixa que é assim. Deixa eu ver, olha. Ela faz, essa não, mas essa aqui foi. Essa aqui, olha. Tá? Essa daqui, tá? Foi feita com verniz geral aqui dentro, olha. Não foi vidro líquido. E faz, as mesmas vezes, o relevo transparente, tá? Eu vou encher aqui com verniz, com relevo transparente. Mas antes, vou colocar aquele aljofre, que é aquela bolinha, chumbo aqui dentro. Vou colocar uns estraçezinhos por aqui. Então, eu vou ensinar pra vocês só a pátina, que a gente vai fazer nessa resina aqui. Tô esperando ela ficar seca. Não tá bonito, Nassoler? Tudo bom, querida? Maria Cristina Machado. Não ficou? E a gente, eu vou fazer já já. Só quero mostrar algumas coisas. Deixa eu ver se tá centralizado pra vocês verem aqui. Eu vou fazer, eu vou colocar essa, esse pé aqui. Depois eu vou colar direito. Porque sabem que no domingo, eu posto a caixa prontinha, tá? Então, eu vou colocar esse pé. Vou envernizar a caixa, tá? Vou colocar esse pezinho aqui. Vou colocar esse pé, deixa eu ver se tá direita. Aqui, ó. Esse pezinho, que é do mesmo tom, o chumbo, né? Um tom meio fumê. Vou colocar a resina. E vou ver se coloco... Tô pensando, não tenho certeza. Depois eu vou ver. Se eu coloco essa ferragem aqui, que eu acho que fica bacana. Olha aqui, essa ferragem com o tassel da massa emendonça que tá aí. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse pretinho aqui, tem um pretinho aqui dentro. Deixa eu ver se eu coloquei. Bem, tá aqui, é esse. Eu vou colocar ele aqui penduradinho, tá? Bem pendurado, na ferragem, tá? Pra fazer uma carinha mais glamurosa nessa caixa. Então, gente, vou só preparar isso aqui pra vocês verem como é que eu preparo a resina pra ela ficar com uma cara mais glamurosinha, né? Venho aqui, vou passar. Ah, tu fez bagunça. Não fez bagunça, meninas? Fez bagunça? É pra não tirar a caixa aqui do lugar. Vou botar aqui. Não ficou luxuoso? Deixa eu ver se eu tô pra esquerda. Eu acho que eu tô torta. Eu não tô, não, gente? Diz pra mim se eu tô no centro. Tô no centro? Vou jogar o relevo transparente aqui no centro, tá? Aqui no centro pra ficar bem cheinho, tá bom? Mas antes vou colar uma bolinha aqui. Eu ainda vou procurar, eu tô querendo, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui essas ferragens também tem lá na Tânia Dias, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas. Eu vou procurar alguma coisa desse tipo, tá? Alguma coisa mais brilhante, tá? Vou cortar aqui. Vou, de repente, colocar alguns aqui no meio. Vou colocar um brilhinho, que vocês sabem que eu sou agarrada num brilho, né? Pra dar uma cara de prata, né? Vai ficar bonito? Acho que fica bonito, né? Fica com cara de glamouroso? Vamos pra cá. Vou pintar aqui com a nossa... Com a laca chinesa. Deixa eu ver, ó. A laca acrílica brilhante. Laca chinesa, a minha acabou. Laca acrílica... Oi, David Jansen! Beijos, meu amor, querido! Então, os gatos da Corfix, miau pra vocês. Então, a gente vai colocar agora a laca acrílica brilhante. Minha laca acrílica, minha laca chinesa, acabou. Eu vou pegar um pouquinho aqui. Vou colocar na minha resina, pra depois dar aquele brilho gostoso, aquele prateadinho, que vai ficar um luxo, um luxo, tá? Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Colocar... Gente, pode colocar verniz acrílico. A laca acrílica brilhante, ela faz, às vezes, da laca chinesa no brilho. Mas, ela tem um cheirinho, um pouquinho mais fraquinho, né? E ela é mais leitosa, mas o brilho, vocês vão ver que ele é um luxo. Então, eu faço isso daqui, olha. Eu vou fazendo isso com resina. Convém vocês passarem fazendo redondinho. Em biscuit, em resina, tá? Também vou passar na pátina coco ralado, que eu ensinei pra vocês, tá? Deixa secar um pouquinho e a gente vai fazer aquela pátina prateadinha. Aquele dedinho de prata, que hoje eu não tô ouro, gente. Eu hoje tô prata, tá? E vou fazer também, vou passar aqui na minha... Na minha moldura com coco ralado, pra ter um brilho, né, gente? Porque a gente gosta, a gente merece um luxo. A gente merece um luxozinho aqui, né, meus amores? Deixa eu ver essa meninada linda. Oi, Nira Pinto. Boa tarde, meu amor. Rosiclé, tava com saudade de você, Rose. Érica Pinto, só gente bonita que tá aí, olha. Olha que brilho que tá. Óbvio, depois eu vou encher isso aqui de chatom, né, gente? Porque eu mereço um chatom, um brilho, um paetezinho, né? A gente merece. Vou só botar, e eu quero mostrar pra vocês como é que essa técnica do coco ralado faz uma carinha de metal no MDF, gente. Isso é um luxo. Eu vou aproveitar que a gente gosta de um brilho, né? Vou aproveitar. Eu passei a cola branca aqui da Corfix, gente, por baixo e por cima, pra ela ficar bem, bem coladinha. Porque às vezes a gente passa a cola de contato e ela aparece. Se o papel fosse preto, a cola de contato ia aparecer na renda de biscuit, tá bom? Então, fui lá, passei meu brilho. Vamos secar a situação. A base de água, né? A laca acrílica brilhante é a base de água. A minha já tá até acabando. Tadinha. Depois, gente, como eu tava falando com vocês, vou colocar aqui o aljofre, que é aquela bolinha chumbo, e vou encher, chafurdar, como diz no Rio, de relevo transparente pra dar aquela carinha de vidro líquido. Olha como é que tá bonita, olha só, como é que tá bonito o metal, a moldura. Gente, não tá luxinho? Não tá luxo? Vai. Diz se não tá glamour. Vamos secar? Vamos parar de fofocar? Vamos secar? Vamos encher essa florzinha, tá? Gostou, Elariana? Vocês gostaram, meninas? Aninha Lourenço? Me achará, Aninha? Beijos, Aninha. Tá um luxo, Elariana? E por dentro? Já, já, olha. Olha aqui por dentro, gente. Deixa secar um pouquinho o verniz. Aqui por dentro, eu também vou colocar umas coisas aqui. Tá? Tá um luxo isso, né? Ui, até a moldura foi embora. Ela achou tão luxuosa que ela se mandou. Ela ainda tá com a cola pano, né? Pronto, deixa eu secar aqui, bonitinho. Vamos secar, secar. O que eu quero mostrar pra vocês é o brilho. O brilho que tem a laca acrílica brilhante. Mas que é a mesma coisa. Gente, eu vou colocar uns chatões. Uns chatões pro meio que a Arielle Neves tem, tá? Eu vou procurar aqui, como não sei ainda que eu botei, né? E vou colocar a pasta Gold Fix Prata aqui. Olha, gente, olha o brilho que tem a laca acrílica brilhante. Dá uma olhada. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar bem. Olha aqui. E preto e branco. Simplesinha, né, gente? Simplesinha. Preto e branco. Não tá glamurosinha? Uma coisa simples, mas que deu uma carinha toda elegante. Vamos colocar o penduricalho todo. E olha como é que essa técnica, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha como é que essa técnica, ela deu um brilho, olha. Todo especial, tá? A caixa. Basiquinha, né? Preto e branco. Que nem a professora. Básica. Toda vida. Aqui por dentro. Deixa eu segurar a moldura, que ela ainda vai colar. Tá toda com papel poli rendado. Tá bom? E eu vou colocar aqui, pra vocês, o dedinho com prata, pra vocês verem. Que eu vou colocar aqui na frente. Agora sim, corações. Vou colocar pé. Vou colocar tudo que eu mereço, gente. Fita de veludo. Preciso de um glamour, gente. Deixa eu achar aqui a prata. Deixa eu achar aqui já, já. Aí eu vou fazer uma técnica diferente, gente. Só pra vocês conhecerem. Pode ser a pasta gude fixe prata, mas eu vou usar um dedinho da Decor Fixe Prata. Aqui, olha que gostoso. Depois que tá prontinho, ó. Ó. Vem aqui, ó. Só com a tintinha. Tinta metal. E vem usando, ó. Em alguns lugares, você vai usando. Ó. Olha que graça. Olha que graça. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá? Pode usar a pasta gold fixe. Mas se eu não tenho a gold fixe, eu tenho o poder de cobertura das metálicas da cor fixe, eu fico chocada. Uma de mão já cobre. Vocês viram que a cintilante, o poder de cobertura dela é lindo, olha. Só, ó. Só com a tinta da Decor Fixe Prata. Eu vou mostrar já já pra vocês. Sempre façam do ladinho também de fora, tá, amores? Sempre, acabamento é tudo. Não vai fazer só aqui na frente, aqui do lado. Deixa Deus dará, não. Pelo amor de Deus, né? Faz serviço, faz serviço completo. Não faz meia bomba. Olha isso. Olha que glamour, né? Pasta gold fixe prata ou a Decor Fixe. Deixa eu fechar pra vocês verem. Tá? Essa aqui. Tem embalagem de 37ml, que é essa embalagem aqui, tá? E tem também embalagem da maiorzinha, que é de 100ml. A gente usou a cintilante, tá bom? Eu vou depois colar direitinho, só pra vocês verem como é que casou bem. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que casou bem isso daqui. Colocar a moldura com o aplique aqui e o metal todo por baixo, tá? A caixa. Eu vou acabá-la direitinho. Vou jogar um verniz. Olha aqui por dentro, né? Tá luxo, gente? Tá luxo. Eu quero saber se tá luxo. Se tá luxo, depois eu vou colar tudo, que eu já vi que a minha cola de contato deu uma entupidinha. Tá luxuoso, meus amores? Gostaram? Gente, eu vou colar muito bonitinho. Vou postar pra vocês. Junto com o pezinho. Junto com o tassel. Cadê o tassel aqui? Olha. Tudo muito glamuroso, muito cheio de luxo. Vocês viram que não precisa de muita coisa. Eu fiz um, né? Botei uma pintadinha, um alumínio lá. Olhei aquele alumínio na cozinha. A caixa, vocês... Era uma caixa antiga. Por isso, gente, não joguem fora. Vocês podem tá com craquelê, que não deu certo. Uma caixa que mofou. Compartilhem. Compartilhem essa live pra todo mundo ver que dá pra gente executar com poucas coisas e resgatar aquela caixa velhinha que a gente tem em casa. É só colocar algumas coisinhas em cima. Viu? Agora, olha só, gente. Já secou. Aqui não. A nossa massa do coco ralado não tá seca, não. Mas aqui, ó. Sequinho. Sequinho. Já vem com um verniz. Já vem esse papel poli. Já é um papel que tá impermeabilizado. Não precisa passar nada, amores. E tá feito. E vamos começar a preparar os presentes de Natal. Já vamos começar a preparar aquelas caixas pra vender. Porque a gente tem que começar a fazer nossas coisas bem gostosas juntos. Sempre aprendendo uma coisinha nova. Tudo que a gente tem. Tudo a gente tem um pouquinho em casa, né? Se não tem o relevo transparente, gente. Essa cola da cor fixa, que tem pouca água, é só derramar aqui dentro. Derramou e espera dois dias pra secar. Fica exatamente com aquele brilho, olha, que eu mostrei pra vocês, tá? Não parece um vidro líquido? Parece, mas não é. Gente, olha. Um beijo no coração de vocês. A mão tá pretinha, tá? Um beijo. Amo todas vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela sexta-feira que vocês me deram de presente, tá bom? Um beijo. E semana que vem, eu vou vir com uma técnica especial que eu não posso contar. Como vi com a coco ralado hoje, tá bom? Beijinho no coração. Qualquer produto da cor fixa, façam a listinha e entrem em contato com o ateliê do Davi Jansen. Que ele vai proporcionar todas as tintinhas pra chegar rapidinho na casa de vocês, tá bom? Beijinho no coração. Qualquer dúvida, dá no telefone que eu postei pra vocês. 021-985-748036. Beijo e um bom fim de semana pra todas vocês, meus amores.